Boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas, nós estamos de volta com a nossa programação agora para falar com o setor de café. Hoje a gente vai um pouquinho mais longe, a gente vai lá para Rondônia, onde a gente recebeu a notícia nessa semana pela Embrapa, que os cafés canéforas lá recebeu, então o selo, primeira denominação de origem para cafés especiais produzido lá no estado, na região ali da Amazônia, mas para a gente entender o que isso significa, qual é o valor que isso traz para o nosso café e como anda a produção por lá e quais os desafios do cafeicultor de Rondônia, eu convido aqui então o Henrique Alves, ele é pesquisador da Embrapa. Henrique, seja bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas. Muito obrigado pelo convite e é sempre bom ser portador de boas novas. Henrique, então, boas novas é um passo muito grande para a cafeicultura de Rondônia, a gente tem acompanhado aqui no último ano essa evolução de vocês por aí, então primeira denominação de origem para os cafés especiais, para os cafés canéforas, que é o Conilon e o Robusta ali junto, o que isso significa para o setor, o que essa notícia traz de positiva para esse produtor que está em crescimento constante aí? Como você disse muito bem, é uma notícia muito boa, uma janela de oportunidades que se abre para os cafeicultores e para toda a cadeia de produção e transformação desses cafés produzidos na Amazônia e você comentou também, é uma evolução que vem acontecendo principalmente na última década e esse selo de indicação geográfica, de denominação de origem, além de ser importante porque é a primeira para café canéfora do país e do mundo, ele vem chancelar toda essa evolução que veio acontecendo nos últimos anos na cafeicultura, né? que ela já estava aí, estava tendo notoriedade, mas é sempre muito bom quando você tem alguém, alguma instituição que vem e chancela isso, né? E o selo significa justamente isso, que você tem um produto ou serviço que tem um vínculo muito forte com saber fazer e com o ambiente, né? Que nós chamamos isso de terroir e que esse terroir produz, no caso nosso, um café que é único, com características sensoriais e de produção que não se encontram em outras regiões. E isso é muito importante ser cada vez mais validado e conhecido pela cadeia, né? Pela cadeia de produção, transformação e principalmente pelos consumidores. E esse selo vem justamente para dar isso, uma certificação de origem desses cafés robustas amazônicos. E Henrique, tem outra coisa que é muito legal que esse selo traz também, porque a gente fala muito de café de qualidade, mas para os outros tipos, né? Para o café arábica, por exemplo, a gente fala muito café de qualidade, mas esse selo traz isso também, né? Rompe essa barreira que a gente tem com o café produzido em Rondônia. No ano passado, na safra passada, perdão, a gente teve muito café de qualidade produzido em Rondônia, com pontuação, assim, que realmente chamou muita atenção. Esse é mais um indicativo desse selo? Que Rondônia, de fato, está produzindo um café de qualidade? Olha, você falou perfeitamente. Esse selo de indicação geográfica, se a gente conversasse isso há 10 anos atrás para a canefora, iriam dizer que era impossível. Então, assim, é uma quebra de paradigma muito grande, porque os cafés canefas, eles eram sempre considerados cafés que davam bebidas de segunda linha e que só tinham valor para a indústria, porque são cafés extremamente produtivos, têm alto rendimento, menor custo de produção, então era muito competitivo para ser utilizado na indústria. Mas, houve uma evolução, principalmente em referência à pós-colheita desses cafés, e nós vimos que os atributos são diferentes dos atributos sensoriais do Arábica, mas tão interessantes quanto. Então, existe muita qualidade nesses cafés. E esse selo vem justamente para atestar isso, porque a população, os consumidores, eles já entendem como acontece para o vinho, para diversos outros produtos. Quando tem um selo de indicação geográfica, esse é um reconhecimento que existe sustentabilidade, responsabilidade social e muita qualidade, e que essa qualidade é original e única. Então, esse selo, assim, tem um significado muito grande para a gente, é um divisor de águas para a cafeicultura na Amazônia. E Henrique, o que justifica, quais são as características desse café que o torna tão único, né? Que tanto é que teve como resposta o selo de denominação. Como é que a gente, como é que você justifica esse café que só é feito aí, não tem jeito, não dá para fazer em outro lugar? Como é que a gente justifica isso para o consumidor final? Pois é, eu fico feliz que você perguntou isso, porque é uma combinação de fatores, como eu disse, o terroir. Então, você tem uma combinação cultural de capixabas mineiros e paranaenses que vieram para o estado de Rondônia na década de 70 e trouxeram material genético. Esse material genético foi evoluindo e se adaptando às condições climáticas amazônicas, que são diferentes, todo mundo reconhece isso. E, além disso, essa combinação que houve do material genético trazido pelos pioneiros, pelos agricultores pioneiros, que se misturou ao material genético que a Embrapa já estudava, deu uma combinação genética única, que são os robustas amazônicos, que são híbridos de conilon do Espírito Santo com robustas trazidos pela Embrapa, em parceria com o Instituto Agronômico de Campinas, o IAC. E esses cafés, ao longo de mais de quatro décadas, eles foram se adaptando e sendo selecionados, tanto por produtores quanto pela própria pesquisa, pela Embrapa. E quais são as características? São cafés extremamente, como o próprio nome diz, robustos, eles são tolerantes a diversas pragas e doenças importantes na cafeicultura. Eles são plantas extremamente produtivas, quando comparado ao arábica, pras mesmas condições técnicas de produção, ele produz praticamente o dobro do que o arábica produziria, e além de todas essas características que já são interessantes, ele agrega muito aroma e sabor. Eu costumo dizer pro consumidor que quem gosta de um café fino, que tem um balanço muito agradável, tem acidez e doçura, mas que não abre mão de um corpo, de um café que tem, que a gente brinca, às vezes tem corpo, tem tinta, tem presença marcante, os robustos amazônicos que são perfeitos, porque eles, quando feito a pós-colheita da forma adequada, eles, além de ter esse corpo que é muito agradável, que deixa um retrogosto, que a gente, o retrogosto, ele é quando você bebe e fica um sabor agradável e você, um gostinho de quero mais. Ele tem isso e ainda preserva a doçura e a acidez muito equilibradas. Então, essas características tornam ele único e eu ouso dizer que, tanto o robusto quanto os novos conilões finos, eles são uma nova classe de café que vieram para ficar e isso é uma grande novidade, porque a cadeia, de forma geral, não conhecia os aromas e sabores desses cafés. Então, nós temos um café único, até certo ponto, exótico, desconhecido e que vem trazer um novo ar, um novo frescor para a cafeicultura, não só da Amazônia, mas a cafeicultura nacional, que agora tem mais um produto de origem e de qualidade muito agradável. E Henrique, quando a gente fala em produção no ambiente amazônico, é uma pauta que está muito em xeque, porque a gente precisa entender se isso, de alguma forma, não conflita com essas questões do desmatamento que a gente tem tanto falado. Tanto aqui no agronegócio, como a grande mídia também fala bastante sobre isso, pesa bastante para falar sobre isso. Essa produção nesse ambiente amazônico, ele conflita de alguma maneira com o desmatamento? Como é que é feito, produzido esse café por aí? Olha, eu fico muito feliz que você me dá a oportunidade de explicar isso, porque, assim, obviamente, as questões ambientais no Brasil, de forma geral, mas principalmente na Amazônia, são preocupantes e muito importantes. Mas, assim, o café são lavouras que já estão instaladas na Amazônia e no Brasil como um todo há décadas. Algumas regiões no Brasil são centenárias. Por que eu estou dizendo isso? Por que isso é importante? Você imagina que há 20 anos atrás, na Amazônia, nós produzíamos 2 milhões de sacas em mais de 300 mil hectares para produzir esses 2 milhões. Hoje, a gente produz mais de 2 milhões de sacas, a safra passada foi 2,4 milhões, a estimativa para essa safra são 2,2, e numa área de 70 mil hectares. Então, a gente teve uma redução muito grande de área, com um aumento de produtividade enorme. O que isso significa? Pensa comigo, qual é o conceito de sustentabilidade? O conceito de sustentabilidade é todas as demandas da geração atual, elas não podem se sobrepor às demandas da geração futura. Então, se eu tenho uma região que, há pelo menos 40 anos ou mais, vem aumentando a sua capacidade de sustentação dessa cultura e agregando em produtividade, significa que esse conceito de sustentabilidade, ele está sendo levado à risca, porque hoje, na mesma área, quer dizer, numa área até menor, eu produzo muito mais café. E o café tem uma característica, porque além de ser uma planta perene e fixar carbono, ter uma boa cobertura do solo, é uma planta que tem alto rendimento por hectare quanto comparada a outras lavouras. Aí você imagina, se eu tenho alto rendimento por hectare, eu não preciso de grandes áreas para proporcionar qualidade de vida ao cafeicultor. Se eu não preciso de grandes áreas para deixar o cafeicultor feliz, isso significa menor pressão sobre a floresta. Então, assim, na Amazônia hoje, poucas culturas têm tanta capacidade de fixar o homem no campo com qualidade de vida sem agredir a floresta, sem nenhum tipo de agressão ambiental. Então, assim, eu costumo falar que quem ama a floresta consome cafés sustentáveis como os produzidos na Amazônia, porque está ajudando um verdadeiro exército de mais de 17 mil famílias que hoje dependem do café para sua subsistência. E se eles perdem o café, eles vão ter que ir para outras atividades que podem ser ir para a cidade e virar um problema social, ou mesmo atividades mais predatórias no campo, que é o que a gente não quer em região alguma do Brasil e muito menos na Amazônia. Então, além de ser um café que trata muito bem, que toma todos os cuidados com essa questão da sustentabilidade, o trabalho feito pelo cafeicultor E.D. Rondônia também é uma questão social. É isso, Henrique? Nossa, olha, tem um aspecto social primordial. Nós falamos como, primeiro, do produto, da qualidade, da viabilidade, falamos também da questão ambiental, mas o social é muito importante, porque quando a gente pensa no ambiente, é um tripé. Esse ambiente você tem que preocupar com florestas, preservação do ambiente em si, a questão de sustentabilidade é meio ambiente, você tem que preocupar com a viabilidade econômica e você tem que preocupar com quem, com o homem também estar inserido nesse meio ambiente. Então, assim, eu disse, são 17 mil famílias, em média, 4, 5 pessoas por família que vivem do café. Então, você tem aí um verdadeiro contingente no campo que responde por 17% de todos os estabelecimentos rurais hoje no estado de Rondônia. Então, isso tem uma importância. É um grande gerador de ICMS agrícola no estado. Então, assim, o valor social do café, além da beleza de ter um produto de qualidade na mesa do consumidor, nós temos toda essa questão social, porque agrega valor no campo, preserva o emprego e qualidade de vida dessas famílias, mas também ajuda na cidade, porque gera ICMS, que constrói estradas, escolas e benfeitorias para as pessoas na cidade também. Então, é uma cadeia de valor, como poucas que existem. E o café, não é à toa, é a bebida mais consumida no mundo, depois da água. E o Brasil tem uma importância imensa nessa cadeia, porque 40% de todo o café consumido no mundo vem do Brasil. O Brasil corresponde com 40% desse mercado. E Henrique, eu vou aproveitar o gancho que você trouxe aí, que é uma cultura que traz esses investimentos em estradas e tudo mais. A gente trouxe uma boa notícia hoje dessa denominação de origem, mas a gente sabe que ainda há muitos desafios para a cafeicultura em Rondônia continuar avançando, e uma delas é justamente a questão logística. É numa ponta geográfica que é muito distante para o escoamento dessa mercadoria. Como é que está isso por aí? É realmente o produtor ainda precisa de mais suporte, a logística precisa melhorar. E se sim, como é que ela pode melhorar? Como é que é um cenário que seria mais positivo para o produtor? Olha, perfeito o seu questionamento. Porque muitas pessoas às vezes imaginam, conquistei uma indicação geográfica, conquistei esse reconhecimento. E, óbvio, é um grande passo, porque, para quem não sabe, a indicação geográfica não é um atributo que você inventa. Ah, vou nessa região, vou desenvolver essa região e criar uma indicação geográfica. Ela só reconhece uma notoriedade que já existe na região. Então, isso tem uma importância muito grande. Mas o fato de você ter uma indicação geográfica não representa exatamente o sucesso para a cadeia. Tem muito trabalho que tem que ser feito. E nós temos, sim, alguns gargalos a serem vencidos. Os dois primeiros gargalos são psicológicos. Nós temos a barreira de vencer, de formar massa crítica, de que os cafés canéforos, os robustos, têm qualidade. E, sim, são cafés de primeira linha. E isso, acredito que a gente, ano após ano, vem conquistando esse reconhecimento do mercado. Nós temos que quebrar essa barreira, que você falou muito bem, que mostrar que questões de fronteira agrícola, que acontece ambientais, até para outras culturas mais predatórias, para o café, isso não é verdadeiro. O café tem uma questão de sustentabilidade. Nós temos uma outra questão, que é de logística. Por quê? Toda a cadeia do canéforo aqui foi muito baseada para commodities, grandes volumes de café, que são exportados. Hoje, nós temos de 5% a 10% de cafeicultores que fazem qualidade. E, normalmente, trabalham com microlotes. Então, como é que esse produtor vai levar o seu microlote para ser vendido em cafeterias no Sudeste, que está a 3, 4 mil quilômetros de distância? Então, precisa-se criar uma nova logística de escoamento disso. Esses produtores... Então, hoje, a gente tem dinâmicas de exportação usando meio aéreo. A gente não tem ainda uma ferrovia na região, mas a gente usa rodovia. Então, como é que a gente vai fazer esse café ser viável, 10, 100 sacas de café, pequena quantidade, chegar a mercados internos e até externos? É justamente, passa pelo associativismo e pelo cooperativismo, que é a organização, porque esses 17 mil famílias, eles são de pequeno porte. Eles têm, em média, 4 hectares por família de café. Então, assim, se eles não se organizarem e não empreenderem em associações e cooperativas, eles não conseguem fazer a sua produção, que individualmente é pequena, chegar de forma fácil e viável ao mercado consumidor. E é por isso que eles estão se organizando. Hoje foi criada a Caféron, que é justamente uma associação desses cafeicultores que estão no âmbito da IG, que é formada por 15 municípios, e que estão se organizando para comprar insumos, para vender esses cafés com muita qualidade e rastreabilidade para o mercado. E já têm conseguido algumas conquistas. Ano passado foi feita a primeira exportação direta de cafés robustas, amazônicos, finos, para a Coreia do Sul, que é um mercado que muitas pessoas querem atingir. Então, a gente precisa de políticas públicas, mas não esperar apenas das políticas públicas. A comunidade de cafeicultores precisa se organizar cada vez mais e se qualificar e se tornar mais profissional para fazer chegar esse café de qualidade no consumidor. E Henrique, é claro, eu não posso deixar de te perguntar como é que está o desenvolvimento nessa safra por aí. A gente sabe que, de modo geral, o clima impactou bastante em todas as regiões, choveu menos do que era esperado também em Rondônia. É até engraçado a gente falar isso, que em Rondônia choveu menos do que era esperado, mas a gente tem relatos de produtores que sim, choveu, o impacto é menor. Mas eu queria saber como é que está o desenvolvimento dessa safra. A gente vem de uma safra muito boa, tanto de tamanho quanto de qualidade. Está indo tudo bem? O produtor está aí com força total na colheira. O que você traz para a gente aí, as últimas notícias da produção desse ano? Olha, a gente está numa região que chove de 1.400 a 2.200 milímetros por ano. E que, comparado no Sudeste, que tem média 1.200, é bastante coisa. Mas o problema é justamente a distribuição dessa chuva no momento ideal. Realmente, a gente teve uma boa distribuição de forma geral, mas pontualmente, a gente teve alguns aspectos que envolveram estresse para a planta. Que aspecto foi esse? Justamente, na época da florada, houve um estresse hídrico por falta de chuva e um estresse de temperatura, que pode ter sido mais danoso até do que o estresse hídrico, porque muitas lavouras eram irrigadas. E esse estresse acabou atrapalhando um pouco o pegamento dessas flores e o próprio desenvolvimento desses frutos, que ainda eram muito pequenos. Estava num período que a gente chama de chumbinho, que é o início do desenvolvimento. Então, sim, hoje a gente tem uma perspectiva que a própria Conab liberou de uma queda de produção de quase 10%. Nós saímos de 2,4%, a estimativa é 2,2%. Tem alguns relatos de frutos que, às vezes, eram para... que normalmente teriam dois grãos por fruto. Hoje tem alguns frutos que só tem um grão, alguns mal formados. Mas, assim, de forma geral, a gente ainda mantém uma boa produção e produtividade. Então, não foi uma queda drástica. e a planta tem uma plasticidade. Mas, sim, as questões climáticas, apesar de não ter sido tão graves quanto em outras regiões, aconteceram em um período importante. Mas eu acredito que a gente vai ter, sim, uma boa safra esse ano, com essa queda potencial de 10%. Algumas questões que envolvem a qualidade, mas tem uma perspectiva de bons preços. Então, acredito que vai ser um bom ano para a cafeicultura na Amazônia. Henrique, muito obrigada pela sua disponibilidade de vir conversar com Notícias Agrícolas. Seja muito bem-vindo. Eu deixo o convite aberto para você voltar. Sempre que tiver uma novidade aí, pode acionar a gente. Vem aqui bater um papo com a gente. Bom final de semana. Tudo de bom para vocês. Muito obrigado. Estou à disposição. Um abraço a todos. Portanto, essa foi a nossa parada hoje em Rondônia. Para falar dessa boa notícia para a cafeicultura do Brasil, Rondônia teve o primeiro selo de denominação geográfica para o café canefra. É um passo muito significativo para a produção local. Segundo o Henrique, a gente tem cerca de 17 mil famílias que dependem dessa produção de café lá em Rondônia. Então, é um passo bastante significativo, tanto para o lado sustentável, mas também para o lado social, que a gente sabe que a cafeicultura brasileira carrega junto com ela há tantos anos. Bom, vou ficando por aqui, mas você que está por aí, não esquece de passar nas redes sociais, no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial, ativar as notificações, ativar o sininho para você continuar sendo o produtor mais bem informado do Brasil. E nós também estamos nas redes sociais, no Facebook, você encontra a gente pelo Notícias Agrícolas, no Instagram, Notícias Agrícolas, e também no Twitter, perdão, arroba Notiagri. Bom, vou ficando por aqui, mas não saia daí, que a nossa programação continua. Já já a gente está de volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.